Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever ativando o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Ministro Dias Toffoli age contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, uma ação foi ajuizado pelos partidos PSB, PV, Solidariedade, PCdoB, PSOL e Rede Sustentabilidade, que pede a suspensão de dois decretos de 1969 e de 1983. As siglas argumentam que o decreto estabelece como premissa central da estrutura organizacional das polícias militares a sua subordinação e controle pelo Ministério do Exército, e não com a possibilidade de convocação pelo governo federal das forças policiais dos estados para atender às hipóteses de guerra externa. Então, aceitando essa ação, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deu cinco dias para que o presidente Jair Bolsonaro, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República prestam esclarecimentos sobre essa ação. Abre aspas. Partidos requerem a procedência do pedido para que seja declarada a não recepção do decreto 1983 e de parte do decreto 1969, firmando-se ainda a tese no sentido de ser manifestamente inconstitucional qualquer hipótese de convocação direta das polícias militares dos estados pelo governo federal ou pelas forças armadas, argumentaram os partidos segundo o documento assinado por Toffoli.